Fala comigo, Youtube! Bom ou não? Gu Pedrico aqui, o melhor professor de guitarra que esse mundo já viu e o mais humilde também Vamos assistir um vídeo aqui juntos? Acabei de ler esse título aqui e falei Pô, interessante o tema, vou assistir. Aí eu pensei, quer saber? Vou fazer um react desse vídeo. Então vamos lá! Como transformar música Como transformar música em renda de verdade? Música no Brasil Dá dinheiro? Vamos ver. Mestre Júnior Braguinha acabou de postar essa parada, vamos assistir o que ele vai falar aqui. E bora lá minha rapaziada para mais uma resenha de músico, o programa do Músico Brasileiro na internet Então se você é músico, ama música, você tem que estar aqui. Você quer aprender muitas coisas sobre a vida de música, quer aprender muitas coisas de música harmonia, improvisação, técnica, o que seja. Se você ama música você tem que estar aqui, beleza? Então se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal do Braguinha Já compartilha esse vídeo, já compartilha esse vídeo, beleza? E bora para a resenha E o assunto de hoje é o que? Aí eu estou compartilhando esse vídeo aí, hein Braguinha Música no Brasil, dá dinheiro? Braguinha, eu tenho um sonho de viver de música Eu consigo viver de música no Brasil? Eu já vou responder essa pergunta Dinheiro dado só para mendigo e para criança Cara, dá dinheiro Que negócio é esse de dar dinheiro? Nada dá dinheiro não Cara, se quiser dinheiro eu tenho que trabalhar Só quem quer dinheiro dado é Mendigo Criança Petista Vai Braguinha, continua Ô Braguinha, eu não sei o que fazer mais, cara Eu sou músico, não consigo mais Mano, não sei o que fazer mais A grana não está entrando O que que eu faço, mano? Então esse é o assunto de hoje Tá bom? Um assunto meio polêmico e um assunto muito importante, né? Então vamos lá, primeira coisa Que eu deixei Polêmico para quem é bobo Até em maiúsculo na minha colinha aqui Você é músico, você não pode ter só uma fonte de renda Mas como assim, Braguinha? Eu tenho um sonho de viver da música instrumental Ou eu tenho um sonho de viver de gravação Ou eu tenho um sonho de tocar com um artista Vou te explicar Vou falar como que eu faço Eu toco com o Eli Soares, que é um grande artista Nós já ganhamos o Grammy com ele Se eu não me engano duas ou três vezes Estamos concorrendo esse ano também Vambora Certo? Um grande artista da música pop Braguinha, você é a melhor baixista do Brasil no Minho, né? Que groove Eu toco com o Virgil Donati Faço duas a três turnês por ano com o Virgil Esse ano nós fizemos já a Los Angeles Fizemos também a Austrália Que é Jazz Fusion Pra quem não conhece É um dos maiores bateristas do mundo aí de Jazz Fusion Eu tenho trio instrumental Eu tenho quarteto instrumental Eu tenho quinteto instrumental Eu tenho estúdio aqui em São Paulo de gravação Eu tenho uma empresa de curso online Não só de contrabaixo, mas de vários instrumentos Eu tenho mentoria de carreira Eu faço workshop, eu faço clínica Eu sou patrocinado por algumas marcas Eu recebo pra isso Então assim É um monte de coisa acontecendo, cara Né? É um monte de coisa acontecendo Ah, Braguinha, mas eu tenho um sonho só de tocar com o cantor Cara, uma fonte de renda só é arriscado Por quê? Vamos supor que você... Não é arriscado É burrice Você cai dessa gig Você cai dessa gig Vamos supor que você é mandado embora dessa gig Como é que faz, mano? E aí? De repente você já tem um padrão de vida com esse cantor E o seu padrão é alto Você cai da gig Mandado embora Ou acontece alguma coisa Como é que você faz? Porra Então tem que ter um monte de coisa acontecendo, cara É isso mesmo Um monte de coisa acontecendo Vou dar o exemplo aqui, ó Virgil Donati Que eu toco, baterista Tem uma carreira maravilhosa na música Um dos maiores bateristas do mundo Um cara que tem um legado maravilhoso Tocou com Alan Roseworth, Scott Henderson, Steve Vai Uma galera Cara, o Virgil, se você pegar Se eu não me engano, há 30 anos atrás O Virgil já tinha videoaula 30 anos atrás Cabeludão O Virgil já tinha videoaula 30 anos atrás Foi um cara que sempre trabalhou a marca dele O branding dele Acompanhou artista Artista pop Artista de rock Mas sempre teve disco instrumental Acompanhava o Alan Roseworth Sempre teve disco instrumental Sempre teve banda instrumental Sempre fez clínicas Workshops Sempre fez disco Sempre fez videoaula Então o cara aqui, ó A visão 360 Um monte de coisa acontecendo Outro exemplo Deve o Echo Você pega também 30 anos atrás Deve o Echo já tinha videoaula Já tinha um monte de coisa acontecendo Vários discos acontecendo, né? Chicoria, mesma coisa Várias videoaulas Um outro grande músico Eu sou muito fã também Moro em Los Angeles É o Nathan East Tive o prazer de encontrar ele na Nan Show Desse ano, cara Gente boa demais Gente boa demais É um monstro aí Da música mundial Nathan East simplesmente É o baixista É um dos músicos que mais gravou no mundo Pô, Michael Jackson Tocou com Eric Clapton no Brasil esse ano Tocou com o Tico Ia Hebe Hancock E é um cara que é o seguinte Além de gravar com todo mundo Ele tem estúdio de gravação e produção Ele tem um selo de gravação Ele tem uma escola online De contrabaixo de música Sabe? Então assim Além de estar tocando com muitos artistas Ele ainda tem um outro lado do Nathan East também Então é só pra vocês entenderem Que não adianta querer fazer só uma coisa Não adianta Não adianta Você precisa ter várias fontes de renda E é trabalhar muito, gente Dá pra ganhar dinheiro? Dá Graças a Deus hoje eu vivo e vivo muito bem Sabe? Graças a Deus Mas é muito trabalho Tô aqui gravando conteúdo Acabou aqui gravando conteúdo no Instagram Hoje tem mentoria Hoje tem gravação de disco Cara, é a correria demais Semana tem show com Eli Semana tem workshop Então assim É material pros endorsements que eu tenho que fazer Então assim, eu tento todas as coisas acontecendo E você tem que buscar o seu espaço Você precisa buscar isso, tá bom? Então assim Braguinha, dá pra viver? Dá Mas você precisa ter outras fontes de renda Quais, Braguinha? Vamos lá Exato Música dá dinheiro? Não Você tem que trabalhar Como assim dá dinheiro? Você tá na Disney? Engenharia dá dinheiro? Não, mano Não dá dinheiro, medicina não dá dinheiro Não dá, cara Você tem que trabalhar, cara Você tem que fazer as paradas acontecer Entendeu? Simples demais Vou mostrar um exemplo pra você aqui Você pode ter cursos online Vários cursos online, na verdade Você pode ter mentorias online Você pode ter aulas online Você pode fazer eventos online Você pode fazer eventos presenciais Entendeu? Eu vou fazer por exemplo Churras Bess É um evento focado em baixista Vai ser aqui na minha casa Evento presencial Você pode montar um estúdio de ensaio Estúdio de gravação É gravação online É dingo, é produção É disco instrumental É parceria de instrumental Monta um trio, monta um quarteto, monta um quinteto Cara, muita coisa pode fazer Tá bom? Então dá Dá pra viver E também não é ficar correndo igual maluco Ocupado não É bem diferente você ser produtivo De você ser ocupado Você tem que ser produtivo Você tem que gerar valor pra muita gente Por exemplo Braguinha falou aí Ah, eu faço isso, eu faço aquilo Eu faço isso, eu faço isso E correria, correria, correria Não precisa Eu faço meus 30 mil por mês É pouco Eu sei que é pouco 30 mil por mês Trabalhando de casa Quatro horas por dia Duas horas por dia Duas horas por dia Eu sei que é pouco ainda Mas eu vou chegar lá É... Mas entenda Pra conseguir fazer isso É produzir É produzir Gerar valor pras pessoas E receber em troca Saber vender Né? Saber empreender Não é ficar correndo igual maluco Porque tem gente Tem muita gente Que tá correndo, correndo, correndo Ocupado Mas que não Tem Nada E aí ele pensa Ah, a vida é injusta Porque eu trabalho muito Eu corro muito E eu não tenho dinheiro Não sobro pra nada Eu não consigo comprar nada Tudo tá caro Ai, ai, ai Por quê? Porque você não é produtivo Ocupado não é ser produtivo Eu, por exemplo Não vivo na correria Porque eu escolhi Eu não quero saber de correria Eu não quero ficar fazendo Um monte de coisa ganhando pouco Eu escolho algumas Poucas coisas pra fazer Que vai me dar um dinheiro Que pra mim Compense E aí, ó Você pensa Que eu estudo só moço Qual o livro que tá bem aqui, ó? Negocie Como se sua vida Dependesse disso Olha o tanto de livro ali, ó Tem mais livro Ou mais pedal ali, hein? Tem mais livro Que pedal ali Entendeu? Então Espero que esse vídeo Tenha te servido pra alguma coisa Tamo junto só ao começo Se você quiser evoluir de verdade Ó o caminho aqui, ó Falou Dá o like Comenta alguma coisa aí Nesse YouTube Faz as coisas Vai fazer alguma coisa Bora? Dá like Ou dá o dislike Ou faz um comentário Não fica sendo esse passivo Que não faz nada, não Tamo junto só ao começo Tchau Tchau